E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Glock 18 Bullet Queen. Pra você ganhar essa Glock é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Glock e o seu trade link do lado. Essa Glock vale R$200, vale a pena participar. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para fazer duas coisas muito importantes para as pessoas que usam os meus cupons do CSGO.net. Primeiro, vamos escolher a faca que iremos ganhar hoje. Escolher a faca que iremos ganhar não, né? Vamos ganhar a faca que iremos sortear no mês de agosto. Sim, entramos em agosto. O ano está passando rápido, porém esse cu... Não pode falar, né? Mas o editor vai tampar o cu... O editor tampa, pelo amor de Deus. Está ferrando, né, mano? Esse ano eu acho que inclusive deveria ser repetido 2020 acontecer de novo ano que vem. Então nós iremos ganhar hoje a faquinha do mês de agosto e iremos sortear a faca do mês de julho. Então agora no início do vídeo a gente vai pegar a faquinha para vocês no mês de agosto e mais para o final do vídeo vamos fazer o sorteio e vamos ver quem vai ser o sortudo que vai ganhar uma talon doppler de presente do saulão. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então estamos aqui no site com 700 dólares e 700 bonus points. Lembrando, se você quiser utilizar o meu cupom aqui no csgo.net, que é o SAULO, S-A-U-L-L-O, você ganha 35% de bônus no seu depósito. Então você deposita tipo 100, ganha 135, porque tem uns 35% de bônus, vale muito a pena. E você ainda participou de sorteios mensais. Sorteio mensal do mês de agosto e a gente vai pegar agora a faquinha. Ó, o link do csgo.net está na descrição. Utiliza o cupom SAULO para ganhar uns 35% de bônus. Vamos lá, estamos com 700 dólares e 700 bonus points. Vamos abrir aqui 5% do Fallen para começar daquele jeito, naquele pique. Suquinho de perda quente. Fire Serpent! Quanto? 280 dólares. Safe do safe do safe. Vamos abrir agora mais duas. Mais duas do Fallenzão. Podia vir mais uma Fire Serpent. Ó, a galera está ganhando essa Buck Queen. Eu acho ela bem bonita. Veio uma Zimov e uma Neonor. Ok, ó. Valeu bastante a pena essa daqui. Tá, 77 dólares. Dá para a gente abrir uma do Cotira. Modo rápido. Play. Meio bunda, né? Meio bunda. Fazer o quê? Tá, vamos pegar um aprimoramento e já vamos tentar pegar uma Glock. Uma Glock Bullet Queen para eu sortear no vídeo de hoje. Eu acho a Glock Bullet Queen bem bonita. Então, pegar essa de 18 dólares deve ser uma Full Tested, mais ou menos. Eu acho essa Glock insana. Boa! Conseguimos pegar a Glock 18 Bullet Queen. Essa Glock vai ser a do sorteio do vídeo de hoje. Se você quiser ganhar essa Glock, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Glock e o seu trade link do lado. Ela deve valer uns 80, 100 reais. Não, deve valer até mais. É, deve valer uns cento e poucos reais essa Glock. E agora, mano, a gente basicamente vai tentar pegar a faquinha do sorteio mensal de agosto. Essa Glock a gente vai ficar pra gente. E essas skins aqui, todas a gente vai vender. Por quê? Menos a Fire Serpent que a gente vai tentar transformar ela em uma faca já logo de prima, mano. Tá, a Fire Serpent a gente deixa ali como o segundo plano, digamos assim. Vamos tentar pegar uma faquinha top pra eu sortear pra vocês no mês de agosto. Uma faquinha ou uma luvinha. Mas eu acho a faca mais legal do que a luva, mano. Sei lá, eu acho. O que que dá pra gente sortear no mês de agosto pra ficar top? Ó, uma M9 Tiger Tooth. Uma M9 Tiger Tooth. É uma boa escolha. Uma Butterfly, mano. Eu acho Butterfly legal também. Tem uma Crimson Web aqui, mas sei lá. Eu ainda sou mais a M9 Baioneta Tiger Tooth. Vamos tentar ganhar a Baioneta, vai. Boa! Já temos aí, então, a faquinha do sorteio mensal do mês de agosto. Vai ser uma M9 Tiger Tooth. Top! Insana! Então, conseguimos aqui uma Glock 18... Ah, a Glock 18 Bullet Queen não tá disponível pra pegar... Não, 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 não. Cancela. Vamos tentar pegar outra Glock 18 Bullet Queen. Falei que ia sortear uma Glock. Eu falei que ia sortear uma Glock. Vamos tentar pegar essa de 30 dólares. Dane-se. Boa! Safe. 30 dólares pra vocês, mano. Se deram bem pra caramba. Peguei a Glock 18 Bullet Queen pra sortear no vídeo de hoje. E a M9 Tiger Tooth, que vai ser o sorteio mensal do mês de agosto pras pessoas que depositarem usando o cupom do saulão aqui no csgo.net. Lembrando, o cupom do saulão no csgo.net é ilimitado. Você consegue depositar quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar. Agora, vamos atrás de uma faquinha pro menino Saulo, né, mano? Já conseguimos uma pra vocês? Vamos tentar uma top pra mim, mano. Mas uma top, top, top mesmo. Tipo uma Butterfly Doppler, que é a que eu tô querendo, mano. Só que tá muito difícil. E tipo, se eu tentar ganhar ela com o máximo de chance possível, já vai 600 dólares, mano. Sabe o que dá pra gente tentar fazer? O pior é que, tipo, eu quero ela, saca? Tipo, qual faca você quer? Ela. Eu quero ela. Deixa eu só ver se tem disponível. Ó, vamos aqui, ó. Vamos só ver se tem disponível pra pegar ela no momento, lá no Market CSGO. Se tiver, eu vou tentar, mano. Ó, tem várias. Tem várias. Ai, meu Deus do céu. Será que eu faço? Ah, mano, é a que eu quero, tá ligado? É a que eu quero, eu vou pra cima. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar cinco facas aqui, nas caixinhas. A gente vai pegar cinco facas diferentes. Aí, com essas cinco facas, a gente vai tentar chegar na Butterfly Doppler, fechando? Ó, veio uma Ursus Fade, a única que compensou. 622 dólares a Ursus Fade. Eu não imaginava que ia ser tanto assim. Cê é louco, papito. 622 dólares. Profitaço. Tá, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar aprimorar pra essa Butterfly Doppler. Só que eu falei que, tipo, 15%, 11% é muito pouco, mano. Eu não sei se vai dar bom. Sabe o que eu prefiro fazer? Eu tenho quase certeza que vai dar merda se eu fizer desse jeito que eu tô pensando. Não, do jeito que eu tô pensando, pode ser que dê bom. Agora, se eu colocasse um por um, eu acho que ia dar merda. Aprimoramento. Eu acho que o mais safe a se fazer é isso aqui. 56% de chance de ganhar. É como se eu estivesse girando a moeda. Se eu, tipo, é meio a meio. Se vier cara, eu ganho. Se vier coroa, eu perco. Arriscado? Muito. Mas vamos, vai. Para, 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 para. Dá pra eu tentar mais uma vez, mano. Ai, dá vontade, dá vontade, confesso. Mas eu vou pegar essa Ursus Fade pra mim, mano. Vou pegar essa Ursus Fade pra mim. Safe do safe. Ó, já chegou a Glock de vocês e a M9 de vocês. As duas são suas. Olha só. A M9 veio nova de fábrica, vale 540 dólares. 540 dólares. Quantos reais? Vamos ver quantos reais lá no inventário. A Glock veio testada em campo e vale 40 dólares. Vamos ver ali no nosso inventário. Quanto que isso deu? Ó, a M9 vale 2.800 reais. Vamos ver o float dela. 0.06, é, não tá um float muito bom não, mas é uma M9 da Tiger Tooth. E a Glock suas vale 193 reais. Ela veio com float 0.37. Também não veio com float muito bom não. Agora, mano, vamos só ver uma coisa aqui. Ursus. Vamos ver quanto que vale essa Ursus Fade, mano. 600 dólares, provavelmente ela vai vir em StatTrack Factory New. Provavelmente uma StatTrack Factory New. Ou só Factory New. Não sei porque 600... É, talvez venha só Factory New. Dá pra pegar ela, ver se vale a pena ou não. Qualquer coisa a gente devolve pro site e faz o upgrade. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Solicitei também aqui a Ursus. Ó, chegou aqui a M9. Ela veio StatTrack Factory New. Vale 826 dólares. 800. Ó, o site tá falando que vale 600. E ela vale no mercado 800. Só pra, tipo, vocês verem a diferença. E eu aceitei já. Eu nem vi se ela valia a pena ou não. Só aceitei. Foi coisa do destino. Foi coisa do destino. Já aceitei a faquinha. Agora vamos ver se ela tá legal. Se não tiver, ó. Entrei na casa. Ó, três novos itens no inventário. A Ursus tá aqui. Bem bonita, mano. A Glock de vocês. E a M9 de vocês. Caramba, mano. Olha isso aqui. Top, top. Eu gosto muito da M9 Tiger Tooth. Deixem nos comentários se vocês gostaram. Ó, a Glock 18. Também acho ela insana. E a Ursus. Vamos ver quanto... Ó, ela veio com float 0.03. Vamos ver quanto de fade ela tem. Vamos dar uma olhada aqui. Pattern dela é o 705. 81% fade. Ok, não é um fade péssimo. Mas também não é um fade bom, não. Tá ok. Tá ok. Ela é bem bonita. Inclusive, ela vai combinar bastante com a minha luva vício. Vai ficar um kitzinho legal. Então, galera, agora eu vou lá sortear a Talon. Ó, essa Talon aqui, ó. Vou sortear essa Talon pro mês de julho, né? O vencedor do mês de julho. E vou criar o formulário do sorteio do mês de agosto, que é dessa M9 Tiger Tooth. Ó, o formulário foi esse daqui, ó. Sorteio Talon Dopper, 3.200 reais. Tiveram quase 10 mil respostas. No caso, isso aqui não são 10 mil usuários. Porque uma pessoa pode mandar quantas prints ela quiser. Aí, o que eu faço? Eu vejo, tipo, o cara que ganhou. Eu mando pro gringo. É, o gringo, esse cara realmente usou o cupom Saulo tantas vezes? Se ele tiver mandado uma quantidade de prints superior à quantidade de prints que ele realmente utilizou, eu sorteio de novo. É muito mais fácil. E o site que eu vou usar pra sortear é esse random.org. Vamos lá. Foram 9.948 respostas. E, vamos lá. 3, 2, 1, e... Tá gravando, né? Tá. Tem. 8.248. Vamos ver quem foi o grande sortudo. 8.248 foi o Kawan Alves. Kawan Alves. Vamos ver aqui o perfil do Kawan Alves no csgo.net. Bem, não tem... Aparentemente não tem muitas skins, porém, já depositou no site sim, ó. Que dá pra ver aqui claramente. Eu vou mandar pro gringo pra ele conferir se tá tudo certinho. Ó, o inventário do Kawan tem uma AK legalzinha. Tem uma P250. Show de bola. Vamos ver a print dele, se realmente tá dentro pra poder participar. É, realmente, ó. Ele utilizou o cupom Saulo, tá? Aqui, ó. Bem claro que ele utilizou. Agora a gente tem que ver quantas vezes ele utilizou o cupom e quantas prints ele enviou no formulário. Eu vou conferir aqui com o gringo e já volto com vocês pra ver se tá tudo certinho. Rapaziada, conferi com o gringo. Realmente, o que ele fez tá 100% safe. Ele mandou uma quantidade de prints inferior à quantidade de vezes que ele usou o cupom. Aqui, ó. O Instagram dele, ele é uma pessoa de verdade. Porque pode ser que tenha gente... Ah, é bot. Não sei o quê. Tá aqui, ó. Tá até seguido de volta. Me segue aqui no Insta. Parabéns, Kawanzão. Ó. Vou mandar aqui pra você a Talon Doppler de 3.400 reais. Safe, eu diria. Safe. Ganhou a noite o rapaz, hein? A noite não. Um mês. Porra, na moral, um presente desse é um presente e isso é louco. Agora eu vou lá criar o sorteio do mês de agosto. Vou criar o formulário aqui agora pra vocês. Aí, galera. Formulário criado com sucesso. Sorteio da M9 Dente de Tigre. Tá aqui, ó. Tudo certinho. Se você quiser participar do sorteio, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do SAULO pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. E aí E aí Se inscreva no canal.